Música Desde que foi apresentado um protótipo no Salão de Milão em 2019, que a Aprilia Tuareg 660 é uma das motos adventure do segmento médio mais aguardada para 2022. Uma moto de características especialmente desenvolvidas para o off-road, como a Aprilia revela neste novo vídeo teaser de apresentação. A nova Aprilia Tuareg 660, pelas suas características mais importantes agora reveladas, virá a disputar a liderança num segmento que começa a ser altamente concorrido de motos bicilíndricas de média cilindrada, e onde a Tenere 700 tem vindo a ser a referência. Pelas suas características de ciclística e motorização, e pelo conceito claramente definido pelo gestor de produto da Aprilia, responsável pelo seu desenvolvimento, Cristiano Romeo Barelli, a nova Tuareg recupera o espírito aventureiro da marca e será uma arma de alta eficácia para todos aqueles que queiram explorar os seus limites no fora de estrada. Agilidade, resistência e conforto, grande aptidão para o off-road e para realizar longos trajetos, sem cansaço e com grande autonomia. Realidade para a qual contribui o enorme curso das suas suspensões Kayaba, invertidas de 43 mm na dianteira e monoshoque na traseira, ambas totalmente ajustáveis e com 240 mm de curso, associadas a uma excelente proteção aerodinâmica e a um depósito de combustível de 18 litros. O motor é o já conhecido bicilíndrico de 660 cm³, utilizado nas aprílias Tuono e RS, a debitar 80 cavalos e com um binário máximo muito relevante de 70,5 Nm, que certamente com ajustes no seu timing face às versões de estrada, para aumentar a entrega de potência nos baixos e médios regimes. Legenda Adriana Zanotto